Quando a minha mãe casou, ela estava grávida já, ela já descobriu que estava grávida. Então, quando eu tinha um começo da minha adolescência, meus pais nunca viraram para mim e falaram assim, ah, gente, não queria você. Mas isso era uma coisa que pegava no meu coração, porque eles eram, tipo, minha mãe casou grávida, então inconscientemente criou-se uma coisa dentro da minha cabeça para que eu, tipo, ficava, você não é desejada, tipo, sua mãe casou grávida e tal. Então, isso era uma coisa que eu levava para mim, para a minha existência, assim. E aí eu lembro que nessa época também de 11, 12 anos, eu comecei a ter uma dor no rim específica e eu ia no médico fazer exame e os caras falavam, meu, o que ela tem não significa a dor que ela está reclamando, a dor que ela está sentindo não faz sentido com o que ela estava passando. E aí eu comecei a tomar remédios específicos para dor só, tipo, e aí tomava seis em seis horas, um, tipo, sintético de morfina, um negócio muito forte para uma coisa que não tinha sentido. Porque eu lembro que eu fiquei muito mal e, tipo, eu queria morrer, assim. A verdade era essa, eu queria me matar e eu não queria continuar ali, assim. Eu tinha 12 anos, isso era, tipo, um pensamento muito forte para alguém que tem 12 anos. E aí eu lembro, tipo, que junto com a dor eu, tipo, chorava, chorava, chorava e aquilo não passava. E aí eu lembro de pegar todos os remédios que eu estava tomando na época e colocar em cima do banheiro porque eu queria me matar. E aí, tipo, naquele dia eu lembro de entrar no banheiro, assim, com os remédios e eu lembro de uma força que me segurava, assim, para trás. Então, tipo, na hora que eu ia colocar a mão, assim, eu lembro, tipo, uma força aqui, uma força segurando o meu peito e, tipo, o Espírito Santo falou comigo naquele dia, tipo, assim, não é isso que eu tenho para você. E aí Deus, naquele dia, falou comigo, falou, meu, não é isso que eu tenho para você e você está indo pelo caminho errado, olha, tipo, tem coisas diferentes para você. Eu lembro de não conseguir fazer. Voltar para o meu quarto e falar, assim, tipo, beleza, Deus, então fala comigo, porque eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando isso que eu estou passando. Eu lembro que, beleza, as coisas passaram e aí a dor começou a diminuir na sequência, tipo, nos três meses, assim, mas foi um ápice muito forte e um vale muito profundo, assim, para uma pessoa que tinha pouca maturidade. E aí as coisas de eu não ser desejada começaram a pegar e eu vivia de acordo com aquilo. Então, tipo, eu me esforçava ao máximo para ser perfeita em tudo, porque eu acreditava naquilo. Eu aceitava relacionamentos que me deixavam para baixo porque eu acreditava naquilo. E aí eu fui fazer encontro. E aí no encontro, lógico, o encontro também das minhas trações foram muito fortes, mas no final do encontro a gente tinha um momento especial ali que as pessoas entregam algumas coisas para a gente, né? E aí a Bruna, ela fez um caderno específico de palavras proféticas para mim. Nesse caderno, né, tem um monte de coisa, mas eu acho que o mais importante é que na primeira página, quando eu abria, ele falava que eu não nasci por acaso. E naquele dia em específico, eu fui curada. E aí o Espírito Santo me mostrou o quanto era óbvio que, tipo, ele me queria e eu não tinha sido, eu tinha sido, na verdade, totalmente planejada, apesar do que no mundo físico não era muito bem assim. Mas o Espírito Santo falava comigo, eu falava, meu, eu fiz isso acontecer porque eu queria que você nascesse, que eu queria, Jesus falava assim, muito claro, de tipo, eu te desejei, eu te formei, e é por isso que você está aqui, você está aqui por um propósito, não é por acaso. E aí eu fui ministrada naquilo e naquele dia eu fui curada especificamente disso. Eu lembro de a gente participar de uma conferência do Names Pink Punch, que era uma conferência específica de mulheres, mas o Espírito Santo falou comigo de duas coisas muito específicas, assim. Então ele abriu meus olhos e me deu direções muito claras, uma delas era termina o relacionamento que você está, porque aquilo me prendia para alcançar específicas revelações do que eu tinha, e largo o cursinho. E tipo assim, meu, eu até brinquei esses dias maiores quando eu fui ministrar, fazer cursinho não é pecado, tipo, Deus virou para mim e falou, ó, mano, eu largo o cursinho. Eu não estava entendendo, né, de fato, mas eu lembro que eu me posicionei nessas duas coisas muito específicas, assim. Eu entrei num ano, assim, um ano e meio, que Deus, ele ministrou especificamente promessas para a minha vida, de acordo com aquilo que, tipo, você não nasceu por acaso. Então ele ministrava promessas de futuro, ministrava promessas de, tipo, isso vai acontecer, você está entrando no novo tempo. Então eu entrei numa revelação profética muito forte, assim. E aí, desse um ano e meio, a gente chega na fase do Enem, né, terceiro ano do ensino médio, é uma loucura, tipo, você tem que passar, é aquela pressão, tipo, o que você quer ser? E aí, eu fui para praticar o Enem e eu tinha largado o cursinho. Se eu fiz duas redações no ensino médio, foram muita coisa. Então, tipo, eu estava naquela pegada bem relax. E aí, eu falei, ah, vou lá, vou prestar. E, tipo, se eu passar, passei. E se não passar, eu faço um ano de cursinho. Tipo, na minha cabeça, eu ia fazer um ano de cursinho mesmo e tranquilo. E durante a prova do Enem, no primeiro dia que você tem que fazer a redação, meu termo era em torno de dança religiosa e eu escutei o Espírito Santo falando coisas que eu tinha estudado, tipo, na quinta série comigo, para colocar na redação. E aí, tipo, um negócio super específico de história, assim, sabe? E coisas que o Espírito Santo falou, ah, meu, coloca isso daí, aí, assim. E eu falava, meu, tipo, escrevendo lá, né, e beleza. E naquele ano, eu entrei numa faculdade federal, contrariando todas as expectativas presentes ali, né, e físicas, porque eu não tinha estudado, não tinha, de fato, entrado a fundo para que fosse eu. E aí, eu entendi o porquê que o Espírito Santo falou para mim na garcocinho naquela época. Porque se eu tivesse, de fato, me esforçado, dobrado o meu turno, porque eu estudava de manhã, de tarde e de noite, e me matado, eu falava, meu, eu consegui porque fui eu. Eu fiz na força do meu braço. E aí, o Espírito Santo falou, não, quem vai fazer sobre a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, sou eu. Isso foi uma das coisas que ele prometeu naquela época. E ele faz até hoje, né? E eu lembro que no final do segundo ano da faculdade, no primeiro dia de férias, eu recebi uma ligação do meu pai, falando assim, meu, tem uma pessoa do Banco Itaú te procurando. E é tipo, porque eu sempre colocava no meu telefone, eu falei, meu pai, porque eu nunca tenho celular, então alguém ia atender. Tem uma pessoa do Banco Itaú te procurando. Eu liga para ela, me passou o número. E aí, eu liguei para ela, falei assim, cinco minutos, eu nem sabia o que era, nada. Ela falou assim, meu, eu queria fazer uma entrevista e tal, você vem aqui no lugar tal, horário e tal. Eu, tá bom, tranquilo, beleza. E eu ia viajado ali três dias. Então, eu fui fazer a entrevista, foi super rápido, com duas coordenadoras ali da área, e trocamos um papo da minha vida, da faculdade, etc. E eu consegui, tipo, um wi-fi num quiosque num lugar, assim, e aí tinha uma mensagem lá, assim, ah, você gostaria de continuar o processo, etc. Eu falei, lógico, tal, só que isso fazia três dias já. Então, assim, porque eu estava sem internet. E, tudo bem, eu estou viajando, tal, mas eu gostaria de continuar o processo. Ela falou, tudo bem, então quando você vai retornar, você me avisa que a gente dá a sequência. E aí, na entrevista, ela tinha falado que teria mais duas fases, né, do processo. E aí, quando eu retornei, no primeiro dia de aula, eu lembro de receber uma ligação e o RH falando, parabéns, você está contratado. Então, tipo, assim, eu pulei duas fases do processo, com uma entrevista eu entrei numa área exatamente do que eu comentava, era uma área de projetos, dentro do banco. Porque eu nunca mandei o currículo. Eu não mandei o currículo para a vaga. Eu recebi a ligação sem fazer um envio de currículo, sem nada. E ele honrou aquele desejo em relação às minhas finanças, né. Então, tipo, as coisas foram muito fortes e muito rápidas, assim. Depois de um ano e pouco de estágio, eu estava nessa área, já tinha rodado todos os pilares da área, eu estava me ajudando super. E eu sabia que eu não ia ser efetivada especificamente dentro daquela área do banco. E aí, a gente tem uma questão de dois anos de contrato. Então, eu estava em um ano e meio, e aí, né, o coração já está aquela, tipo, meu, eu quero ficar aqui, Deus me colocou aqui, Deus, me honra aqui, tipo, você me trouxe. Então, faz alguma coisa acontecer. E aí, eu lembro de mandar, tipo, todas as vagas internas, eu me candidatava. E aí, eu me candidatei para uma vaga que, na verdade, não tem nada a ver com o meu perfil. E aí, o coordenador me chamou para conversar. E aí, ele tinha duas vagas, na verdade, na área. E uma delas era específica para projetos, que era exatamente o que eu fazia. Eu conversei com o coordenador, eu conversei com o meu atual gerente. E aí, eu lembro do meu coração ficar muito aflito, de, tipo, meu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí, a gente estava viajando no carnaval, e na chácara, e aí, na minha família, tem uma coisa muito específica, que Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele mostra arco-íris específico. E aí, para mim, apareceu o arco-íris, e Deus falou para mim, meu, fica tranquilo aqui, eu estou cuidando desse processo. Tipo assim, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu para você entrar aqui. Então, Ele me mostrou o arco-íris, e eu olhava aqui e falava, Deus, de fato, coisas boas estão por vir, sabe? Você está me mostrando aqui, ao vivo, hoje, que isso vai acontecer. E aí, dois, três dias depois, o coordenador me ligou, falando assim, você quer vir para cá? Se você quiser vir para cá, você está efetivada. E aí, hoje, eu trabalho nessa área, e, tipo, eu sou super feliz com o que eu faço, eu estou cuidando de coisas de inovação, de transformação, que tem tudo a ver com o meu perfil, e acredito que tenha somado também na empresa. E aí, sim, Deus, Ele honra a gente onde Ele quer colocar. E aí, sem eu ter sido curada, de fato, eu nem chegaria a Deus nas coisas que acontecem na minha vida hoje, entendeu? Eu passei, de fato, quando eu virei cristã, a gente tem que quebrar alguns paradigmas dentro de nós mesmos, e o meu era isso. Eu precisava acreditar que eu era aceita, eu precisava entender que Deus tinha um potencial para mim. E aí, quando eu fui ministrada disso, hoje eu consigo ver Deus na minha vida de uma forma muito fácil. Então, esses exemplos, Deus recebeu uma vaga sem, ao menos, ter enviado um currículo. Ele honrau um desejo no meu coração, de dar uma primícia. Então, Deus, Ele, tipo, depois que você está, de fato, curado, porque quando você vem para a igreja, às vezes a galera, a gente é confrontado com a nossa carne, com aquilo que tem dentro do seu coração. E aí, você fala, meu, mas eu vou virar cristão só para sofrer? Tipo assim, eu só preciso falar não, só preciso abrir mão. De fato, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você aceitou tudo aquilo que foi curado da sua carne, foi curado dos seus pensamentos, e aceitou viver debaixo da obediência de Deus, né? Ele pediu duas coisas muito específicas para mim que eu tive que abrir mão, quando você vive na obediência a Deus, Ele te mostra o caminho dEle, que a mão dEle é a melhor de tudo. E aí, é início que o estágio, a minha carreira profissional hoje, onde eu estou, eu tenho 22 anos, sou analista júnior, dentro do maior banco do Brasil, tipo, pelo meu mérito e esforço, meu ensino médio não foi nada, meu Enem foi pura mão de Deus, tipo assim, eu não teria capacidade de estar onde eu estou. Minha faculdade também, eu vou me formar em 4 ou 5 anos, que eu acho que é uma das coisas mais rápidas que a UFBC já viu, quem vive na UFBC sabe. Tipo, você acaba ficando ali 10 anos e, tipo, eu consigo carregar esse piano porque eu sei que Deus está me segurando nesse espaço da minha vida, nesse lugar, porque eu vivi em obediência num período específico. Então, eu acho que as coisas se amarram nessa linha. Então, Deus, Ele cuida do nosso coração quando a gente vive em obediência.